A Estibã Mitsubishi faz um convite pra você, venha conhecer o Auto Shopping SP Leste no Complexo Aricanduba, tem o Shopping Aricanduba do lado, o Interlar do outro quer dizer, a família inteira pode vir pra cá e se divertir à vontade, né? Dá pra passar o dia aqui E aqui eles tem 15 concessionários nesse shopping, com serviços também, serviços de despachante, acessórios tudo pra você que adora carro e com certeza fazer também uma comparação de todas as marcas, né? Com certeza, tenho todos os concorrentes aqui dentro, Chrysler, Toyota, todos E aqui você vai conferir uma promoção da Estibã Mitsubishi, a picape L200, cabine dupla 4x4 e essa aqui já é nacional Essa já é 100% nacional E o preço? Valor referência em dólar comercial, qual é? 29.700 dólares 29.700, tem condição ainda essa pessoa chegar aqui com financiamento e tudo mais? A gente negocia, temos planos, temos taxas, recebemos o usado na troca É isso aí, gente, agora o lançamento, olha só, a Pagera Sport toda remodelada, arredondada Ficou lindíssima, se você quiser fazer um test drive, vale mesmo, o pessoal tem adorado esse carro O carro tá sendo um sucesso E a tradição da Pagera, que já é um carro super conhecido, o pessoal adora Carrega a tradição da Pagera É isso aí, gente, agora vamos conhecer um pouquinho mais dela Ali tem uma preta, motor V6 também V6, 24 válvulas, 177 cavalos E a condição pra comprar a Pagera Sport? 99, ainda pra levar antes do Natal, qual é? 50% de entrada e 12 vezes sem juros 12 vezes sem juros, pronta entrega, gente, o preço 46.900 dólares comerciais, valor referência pra você E toda a linha Mitsubishi, você vai conferir aqui, com condição especial de pagamento E a linha de 100 mil novos também, tá certo, Eduardo? Tenho de todas as marcas, revisadas e com garantia É muito importante que você venha até o Auto Shopping SP Leste, faça sua pesquisa, faça sua comparação E venha aproveitar um ótimo negócio aqui na Estivan Mitsubishi Segunda sábado até às 10 da noite, das 8 às 10 da noite, domingo das 10 às 8 Avenida Aricanduva, 5555, ao lado do Shopping Aricanduva Junto ao Shopping Aricanduva, telefone Junto, tudo no mesmo complexo, 6100-6600 Não perca em Estivan Mitsubishi